Hoje eu quero apresentar para vocês aqui algumas contas para ver se dá para pagar um curso numa faculdade na Irlanda, fazer um curso de ensino superior depois do seu intercâmbio de inglês. Depois daqueles dois anos juntando dinheiro, será que a gente tem condições de guardar dinheiro para aplicar para um curso de ensino superior e permanecer na Irlanda, investir na nossa carreira? Hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos embora! Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Pessoal, antes de mais nada eu quero agradecê-los no fundo do meu coração a todos os novos inscritos. Nós conseguimos chegar a 70 mil inscritos na semana passada e foi tudo tão corrido esses dias que eu realmente esqueci de parar aqui para agradecê-los, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê. Estou aqui no YouTube desde 2014 ajudando as pessoas a tentarem uma vida fora do Brasil, progredindo e tentando ali buscar uma carreira internacional. E por falar nisso, amanhã nós temos o nosso webinar, será uma live sobre projeção de carreira na Irlanda. Então se você quer começar do zero, aprendendo inglês, com direito a trabalhar, juntando dinheiro no país para investir na sua carreira, para investir num sonho de morar num país como a Irlanda, entre outros países, porque afinal com o inglês na ponta da língua, um certificado de um ensino superior internacional e uma experiência fora, o mundo vai estar de portas abertas, né? O mundo é o limite para quem tem uma bagagem dessa, né? E aí nessa quarta-feira, amanhã às 5h30 da tarde, eu mudei, trouxe um pouquinho mais para cedo, tá? Porque eu quero fazer uma abertura explicando do zero ali algumas estratégias que vocês podem usar para conseguir juntar um dinheirinho ali e chegar no ensino superior até chegar num tão sonhado visto de trabalho, tá? Às 6h nós teremos a presença da Priscila, representante da IBAT, uma universidade, uma faculdade em Dublin, onde eu vou inclusive apresentar aqui alguns valores que vocês podem tomar referência, caso vocês queiram sair do curso de inglês e depois se manter no país estudando cursos de ensino superior, tá? Então, para quem é novo no canal, não tem muito tempo, tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, eu fiz um vídeo aqui fazendo valores, falando sobre quanto a gente gasta e o quanto a gente ganha durante 2 anos na Irlanda. E a gente chegou num cálculo ali, num resultado final, que você consegue fazer entre 10 a 20 mil euros de economia em 2 anos. Pô, Caio, mas por que uma diferença tão grande assim, 10? Por que deu essa diferença? Porque é o seguinte, olha, isso tudo vai depender muito de onde você está morando, então tem que ser uma cidade com um custo de vida acessível, mas tem que ter boa empregabilidade durante o ano todo, principalmente na área, nos setores de turismo. Você tem que ser uma pessoa que não dá para sair gastando adoidado, tem que fazer uma economia para guardar um dinheirinho. Depende também muito do seu nível de inglês, então pessoas com nível muito limitado, além de demorar um pouco mais para conseguir o primeiro trabalho, vão conseguir trabalhos que vão sempre pagar o mínimo. Pessoas com inglês intermediário, para um inglês um pouco mais avançado, já conseguem um trabalho mais rápido. Pessoas com inglês que já conseguem se comunicar, conseguem trabalhos que pagam mais do que o mínimo. Então a gente fez cálculos entre o trabalho de sobrevivência, que paga o salário mínimo do mínimo, e o salário básico, que paga um pouquinho acima do mínimo. E tem, obviamente, muitos brasileiros que conseguem chegar a fazer esse valor de 20 mil euros. Depende muito também de quantas horas você consegue fazer por semana, sabendo que na Irlanda existe uma limitação para quem está no visto de estudos para trabalhar 20 horas semanais, seria o meio período. Mas na prática, isso na teoria, na prática a gente sabe que quase todo mundo trabalha full time, praticamente o ano todo, muitas vezes até mais do que as 40 horas semanais. Mas não sou eu que estou falando, são eles mesmo, tem muitos depoimentos aqui no canal, para quem é novo aqui, a gente tem um quadro chamado Enjoy Experience, onde é um podcast que eu faço com os intercambistas da Enjoy Intercambi, e eles contam as experiências deles, de outros alunos, amigos. E a gente sabe que até a imigração, muitas vezes sabe que os estudantes fazem mais do que as 20 horas, até mesmo porque seria impossível você pagar suas contas trabalhando meio período na Irlanda, e eu acho que a imigração sabe disso. Enfim, tomara que eles flexibilizem isso na lei, coloquem como lei que os estudantes poderiam ter uma flexibilidade maior, sabendo das condições que estão hoje para viver na Irlanda, um custo muito alto, uma inflação alta. Então, muitas vezes o estudante tem que realmente se submeter a fazer mais trabalhos do que ele poderia. Então, sabendo, tendo esse cálculo em mente, de 10 a 20 mil euros em dois anos de economia, será que a gente consegue se manter na Irlanda fazendo um curso superior? E aqui, para quem não assistiu o vídeo de hoje, eu vou fazer uma nova passagem aqui sobre as opções que tem o Pathway. Esse é um curso, diria assim, mais simples para você fazer, porque ele não exige um inglês tão avançado. Esse curso tem duração de um ano, ou seja, o seu visto vai ser de um ano, e você vai poder trabalhar o mesmo esquema do Stamp 2, do Estudante de Inglês. O curso vai ser para onshore, 4.500, e para offshore, 6.500 euros, essa média. O que é offshore, Cauê? Onshore, quem vai renovar o visto? Já está na Irlanda. Offshore são pessoas que nunca foram para a Irlanda e estão chegando para fazer esse curso pela primeira vez. Não vão passar pelo curso de inglês, tá? Então, offshore é para quem está chegando e onshore é para quem já está na Irlanda e vai renovar o seu visto de estudante, tá? Uma outra opção seria o bacharel, uma graduação. Um curso nível 7, ele tem duração de 3 anos, e o seu visto dura também 3 anos, tá? Você vai poder trabalhar part-time e full-time durante todo o período do curso. Claro, tem os meses de férias, ali tem os breaks da faculdade, mas você tem 3 anos de visto. Quando terminar o visto, você tem que ou renovar de outra forma, ou sair, ou tentar outro tipo de visto, né? Para quem já está, deixa eu até corrigir que eu coloquei os dois ali offshore. Pronto, onshore, 3.800, 4.000 euros mais ou menos, tá? E para quem é offshore, 6.000 euros, 3 anos de visto. O próximo seria a graduação com honra, que é um curso de level 8, nível 8. Para quem é onshore, 4.400. Olha só, um curso de 4 anos e é mais barato do que o Pathway, né? A diferença desse é que você estuda 3 anos e depois você tem mais um ano livre de estudos, só trabalhando e full-time no 1G. O visto 1G, para quem não sabe, é um visto que te permite trabalhar no país full-time sem precisar estudar. Você pode atuar na sua área, enfim. Você já tem, esse visto já conta para a sua cidadania, então todo o período que você estiver na Irlanda com o visto 1G já conta para a sua cidadania irlandesa. Você precisa estar há 5 anos na Irlanda. Pô, gente, desculpa que eu esqueci de tirar da frente isso aqui. Mas não vou gravar de novo, não. Peço desculpas para todo mundo aqui, hoje está corrido. Então, para quem não sabe, resumindo aqui, se você tiver 5 anos na Irlanda com o stamp 1G, né? Que duraria até 2 anos, mas você depois conseguir o stamp 4, que seria o visto de trabalho, contando 5 anos direitinho na Irlanda, pagando os impostos, sem passagem pela polícia, etc. e tal, você consegue, você tem o direito de aplicar para a sua cidadania irlandesa. Ao contrário do stamp 2, que é o visto de estudante de inglês que não conta para a cidadania. Então, só a partir do 1G mesmo, tá? Mas olha que bacana, 4.400 euros. Tudo bem, é um curso que você vai pagar anualmente, tá? É um curso de um ano. Se a gente for considerar, se a gente for dividir isso por dois, que seria o curso de seis meses de inglês, 2.200 euros é um ótimo custo, tá? 2.200 euros por semestre, né? Então, 4.400 euros ao ano. Dependendo da situação, você consegue até pagar os três anos à vista, tá? Você consegue pagar os três anos à vista, dependendo de quanto você conseguiu guardar, de repente negociar um desconto, né? E aí você vai ter mais um ano de visto, completando quatro e um ano só trabalhando, né? E por último seria a pós-graduação. Curso de nível 9, onde vai ser um pouco mais alto o custo, porém é um ano apenas. Um ano apenas de estudo. É 8.500 euros para onshore, né? Pessoas que vão renovar fazendo pós-graduação. Então, você pode ficar com visto de três anos, um ano estudando e dois anos trabalhando full-time no visto 1G, tá? Então, enquanto é o primeiro ano de visto ali, você vai estar trabalhando part-time full-time, né? Igual o estudante de inglês. Mas, concluído, você pode depois atuar full-time, ou seja, período integral para trabalhar no país com visto 1G, já contando ali para a sua cidadania. E, obviamente, pessoas com pós-graduação têm mais chances de se inserir no mercado, né? Bom, então, espero que tenha ficado esclarecido aí, né? Se dá para pagar ou não um curso de pós... Ou melhor, um curso de ensino superior, o Higher Education, para pessoas que ficaram na Irlanda durante dois anos estudando inglês, tá? Então, se vocês não assistiram o vídeo dos cálculos, eu vou deixar ele aqui ou aqui para vocês poderem assistir depois desse vídeo aqui e entender melhor se está dentro da realidade dos brasileiros na Irlanda. E depois vocês comentam aqui se vocês tiverem qualquer dúvida. Lembrando, o nosso contato está aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem entrar em contato com a nossa equipe, fazer a sua renovação de visto na Irlanda, é só entrar em contato com a Enjoy. E a nossa equipe vai ali passar as opções que tem de faculdades para vocês se manterem na Irlanda caso ainda não tenham conseguido um visto de trabalho, tá bom? Grande abraço, Enjoy life, live your dream. Cheers!